Para de ver campeão, para de ver campeão Para te ver campeão Para te ver ganha Vamos, vamos, vamos É meu amigo Porque todo vascaíno Tem o amor infinito E cantarei de coração Vasco da Gama Um beijo nessa Cruz de Malta Semana abençoada Que o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus Possa te aguardar aí E é o seguinte, meus amigos A partir desse momento aí Vídeo feito com amor e carinho Para você, torcedor Cruz Maltino Para a gente falar do nosso amor em comum O Clube de Regatas Vasco da Gama Certo? E neste vídeo a gente vai falar muito aí Do Paulo Brax Que está lá na Europa Inclusive o Paulo Brax Que está indo para Londres Vamos falar bastante aí Sobre a situação do Abel Braga Dois nomes de treinadores aí Sendo especulados no Vasco da Gama Ganharam muita força Nesse final de semana E a gente vai falar bastante aqui Meus amigos Também dois reforços Várias atualizações Para a gente poder fazer Para você Com responsabilidade Sem maquiagem E sem sacanagem Inclusive com direito A um camisa 10 aí Que vai chegar Para agregar Ao nosso elenco Vou olhar um pouquinho Para cima às vezes Para eu poder seguir A minha pauta aqui Bom, meus amigos Se inscrevam no canal De graça, tá? Se depois você não gostar Você cancela Deixe o seu like Ou o seu dislike E ativem o sininho Meus amigos Semana decisiva Aí para o Vasco da Gama A cúpula Da 777 Partners Está reunida aí Com o Paulo Brax O Paulo Brax Está caçando aí Junto com a empresa Pontos estratégicos aí De planejamento Para o Vasco da Gama Buscando o treinador O orçamento de 2023 Que vai chegar aí A 600 milhões Com uma folha aí Na casa de 20 milhões Além de reforços E toda a infraestrutura Do nosso CT Então é o seguinte É isso que o Paulo Brax Está fazendo Fora do Brasil Aqui Pessoas estão trabalhando E fazendo quatro reuniões Diárias aí Para buscar Toda essa situação Envolvendo a montagem Do elenco do Vasco da Gama Situação do Abel Braga O Abel Vai ser anunciado aí Como diretor aí Técnico do Vasco da Gama Vai ajudar bastante Há um casamento já Dos tempos de internacional Com o Paulo Brax E é o seguinte O Abel Tem muito conhecimento Com relação a empresário Também a atletas Que já está Trabalhando aí Nos bastidores Para ajudar o Vasco da Gama História do Abel Do nosso clube Campeão em 77 Carioca Dispensa comentários Bom meus amigos Situação aqui Envolvendo o treinador Esse final de semana aí Surgiram dois nomes aí Carlos Queiroz O português E o Miguel Ângel Ramírez Treinador português aí Dispensa comentários Currículo dele Está a seleção portuguesa E também O Real Magri O Ângel Ramírez É um treinador Da nova geração Apenas 38 anos Mas tem um título Intercontinental Que conquistou O Independiente Del Valle E assim Ele tem muito respeito Aí do Paulo Brax Correto Que trabalhou Lá no Internacional Bom Sobre a situação aí Do treinador Qualquer um Que vier aí O Vasco da Gama Vai estar Muito bem servido Sobre a situação De reforços Aqui Vamos começar Falando sobre o Júnior Urso De novo Laureano Sim Porque tem várias Atualizações aí Com relação Ao Júnior Urso O Júnior Urso Ele chegou no Brasil Ontem E está marcado Os exames Médicos Físicos Para quarta-feira No CT Moacir Barbosa O Júnior Urso Assina contrato Com o Vasco da Gama Por um ano Vive o seu melhor Momento aí Na carreira Jogador Jogador que teve Passagem Por Atlético Mineiro E também Corrente Pedro Raul Hoje houve uma Informação aí Para querer tumultuar Gente querendo Se aparecer Pedro Raul Está fechado Com o Vasco Parceiro Entendeu? Ninguém vai atravessar O Vasco da Gama É o cartão de visitas Aí da 777 7partners Aí Para dizer ao mercado Que o Vasco da Gama Está firme E muito forte Aí Para disputar Qualquer contratação Salário aí De 500 mil Reais Mensais E o seguinte Cara Inclusive Proposta aí A documentação Do Caixinha Deve chegar agora No começo da semana A proposta Foi irrecusável 18 milhões E 700 mil Reais Num contrato aí De 3 anos Pelo jogador Que tem 26 anos Bom meus amigos Outro jogador Que está próximo Aí do acerto É o Wellington Rato E eu estou pedindo Aqui respeito Gente Carinho Para o jogador O jogador Quase que foi Para São Paulo O Vasco Formalizou Hoje aí Uma proposta Pelo Wellington Rato Casa de 1 milhão De eu Aí Né E vamos Torcer Para que dê Tudo certo Correto Bom Situação aí Do Keiler E do Teranje Eu vou afirmar Que categoricamente Eu disse ontem Na minha live Tá E vou repetir Aqui meus amigos O Internacional Recebeu a proposta Aí Pelo Keiler Sim Uma proposta Aí monstruosa De 16 milhões De reais O Vasco O Vasco Não vai ficar Esperando O Keiler Para o resto Da vida Certo Até porque Não é isso Tudo E nomes Aí de goleiro Aí já foram Oferecidos Para o Vasco Para o Vasco Da Gama Como o Tila Lá do Raci O Gaston Gomes Que é um goleiro Que foi Oferecido Para o Vasco A custo zero O empréstimo Desse goleiro O Vasco Não teria Necessidade De desembolsar 16 milhões Tá Situação Aí do Terã Está O Vasco Também Fez A oferta Me falaram isso E essa semana A gente vai ter Novidade O Petralha Está escondendo Porque Está fazendo Aí leilão Isso mesmo Porque o Atleta Tem uma proposta Aí também Do Flamengo E é o seguinte O Vasco Colocou 30 milhões Na mesa O Petralha Está tentando Aí algo Maior Aí com O Bulambo Da Gave Bom meus amigos Algumas atualizações Aqui importantes Tá Proposta do Vasco Com relação ao Wesley Lá do Palmeiras A gente tomou Conhecimento Aí que a proposta Do Vasco Foi muito superior A proposta Do Red Bull Bragantino Eu não teria Investido 6 milhões De euros Nesse jogador Certo Mas É um jogador Novo Que o Vasco Aposta Bastante Tá Então a maior Proposta Foi do Vasco Com relação Ao Wesley A Leila Pediu algo Em torno De 8 a 10 Milhões O Vasco Aguarda a resposta Assim como A situação Lá do Francérgio Tá Do Bordô O Vasco Fez uma proposta Para o atleta E guarda O parecer Do presidente Do Bordô O Gerard Lopes Para poder Anunciar O atleta Situação Envolvendo Dois laterais O Gilberto Tá E tá Disputando Aí O Vasco Disputa A contratação Dele Com o Flamengo Hoje Surgiu O nome Do Guga O nome Do Guga Volta Com força Total O Guga Lá Do Atlético Mineiro Certo Que é Jogador Do Juliano Bertolucci Podendo Chegar Aqui no Vasco Da Gama O nome Do Guga Fortíssimo E por falar Em Atlético Tá O Vasco Da Gama Negocia Com o Jair Belo Jogador Inclusive O Vasco Vai fazer Uma proposta O Rodrigo Caetano Está disposto A ouvir Essa proposta Do Vasco Da Gama E o Vasco Também Está negociando Com o jogador Wallace Tá Lá Lá Oiano Por que Dois volantes Porque dificilmente O André Vai ficar No Vasco Da Gama Em janeiro O PSG Prepara uma proposta Aí Muito Muito Boa E olha É o seguinte Hoje eu tomei Conhecimento Que o Vasco Vai trazer Um camisa 10 De peso Aí Pra ser A cereja Do bolo Independentemente Da chegada Do Terence Vem um camisa 10 Muito Forte O Paulo Brax Está tentando A liberação Do Atleta Caio Jorge Lá da Juventus Certo Mas é o seguinte Não Vindo Caio Jorge O Vasco Vai pesado Pra trazer Um maestro Pra esse Meio campo Então Gente Essas foram as notícias Do Vasco Vamos confiar Nos gigantes Da colina E que seja Uma semana Abençoada Não só Para o Vasco Da Gama Mas pra você Meu querido irmão Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Valeu Meus amigos Aquele abraço Valeu